Senhor, Espírito Santo, eu preciso tanto da Tua amizade. Senhor, enxuga o meu pranto e me mostra o caminho. Da felicidade, o meu coração é como as ondas do mar. Só a voz de Jesus é quem pode acalmar. Espírito Santo, faz de mim um altar. Onde o meu Salvador tenha prazer em morar. Espírito Santo, faz de mim Teu altar. E se nesse meu canto eu sorrir ou chorar, é porque eu Te amo demais. Espírito Santo, faz de mim Teu altar. E se nesse meu canto eu sorrir ou chorar. É porque eu tenho paz. E se você tem paz. Amém. 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 Amém.